Eu já tô nessa, hein? E você? Vambora! Sobe nesse trem! O abismo vai voar, tá na hora de embarcar Quem tá indo pra igreja, sobe aí Quem quer adorar a Deus pode subir O trenzinho para a direção do céu O trenzinho do amor já vai partir O trenzinho vai partir, sobe aí, sobe aí Quem vai, quem vai, sobe aí, sobe aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações O trenzinho vai partir, sobe aí, sobe aí Quem vai, quem vai, sobe aí, sobe aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações Ei, tá trem bom, tá chegando, sobe nele, vai, sobe Não fica fora não, meu filho Piuí, piuí, chiquipom, chiquipom O trenzinho vai partir, chiquipom, chiquipom Quem quiser pode subir, chiquipom, chiquipom Jesus é o capitão Piuí, piuí, chiquipom, chiquipom O trenzinho vai passar, chiquipom, chiquipom O apito vai voar, piuí, piuí, tá na hora de embarcar Quem tá indo pra igreja, sobe aí Quem quer adorar a Deus, pode subir O trenzinho vai na direção do céu O trenzinho do amor já vai partir O trenzinho vai partir, sobe aí, sobe aí Quem vai, quem vai Sobe aí, sobe aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações O trenzinho vai partir, sobe aí Quem é que vai, quem é que vai Sobe aí, sobe aí, sobe aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações O trenzinho vai partir, sobe aí, sobe aí, sobe aí Eu e você somos vagões Eu e você somos vagões Eu e você somos vagões O trenzinho vai partir, sobe aí Eu e você somos vagões